Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal, venho para mais um giro de notícia para vocês, mas antes já peço que se inscreva no canal, deixe o like e ative o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo aqui postado. Vamos para as notícias. Começamos com uma triste notícia, que acaba de ser confirmada pelo G1, portal de notícias da Rede Globo, de televisão. Um famoso e sua companheira infelizmente acabaram perdendo a vida em um grave acidente. Foi confirmada pela TV Globo e também pelo portal de notícias de um famoso e sua esposa que estavam na Bahia, quando tudo isso acabou acontecendo. A Adriana Maria do Carmo Borges, de 26 anos, e seu companheiro seguiam para o encontro da igreja. O carro onde eles estavam acabou se chocando com um caminhão. Ambos acabaram perdendo a vida ainda no local segundo as autoridades. Quem dirigia o veículo de passeio era o pastor evangélico William Borges. Ele é bastante conhecido no meio evangélico. Vieses que estavam no evento que o pastor participaria ficaram incrédulos. Muitos lamentaram este grave acidente que ocorreu com eles. Triste gente, uma pena que Deus reconforte o coração de toda a família. Bom pessoal, agora vamos para essa notícia. Um avião ultraleve caiu sobre uma casa de luxo na Barra da Tijuca, na zona oeste do rio. Duas pessoas ficaram feridas. Outro leve bateu no telhado da casa e caiu na área externa, próxima da piscina, segundo a Agência Nacional de Aviação. O proprietário da aeronave seria Milton Augusto Loureiro e a operação para táxi aéreo havia sido negada. Bom pessoal, o corpo de bombeiros foi chamado para atender a essa ocorrência. As duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital Lourenço Jorge, mas ficou alerta. O táxi aéreo havia sido negado, então essas pessoas não poderiam estar voando com esse bimotor. Graças a Deus não teve nenhuma vítima fatal, mas ficou alerta aí. Tem que respeitar as normas da aviação. Bom pessoal, foi essas duas notícias. Peço que deixe o like no vídeo, se gostou do vídeo, se inscreva no canal. E te vejo no próximo vídeo. Obrigado.